A ideia de que alguém seja possuidor de alguma coisa, que alguém tenha posse sobre um objeto, é uma ideia que coincide com o início da história. Provavelmente nasceu no Oriente Médio, entre pastores de cabras e ovelhas. Mas era uma ideia restrita exclusivamente a uma propriedade material. O Código de Hammurabi, as leis do Egito, os Dez Mandamentos dos Judeus, os textos jurídicos de Drácon na Grécia, todos tocam na questão do roubo, como um crime punido de várias formas, corte da mão, pena capital ou prisão. Uma ideia muito mais recente, que coincide com a modernidade, ou seja, os séculos XVI, XVII e XVIII, é a ideia de que a propriedade, na verdade, seja de posse também intelectual, que uma pessoa física ou jurídica tenha direito a ter uma ideia, a composição de uma música, ou um direito sobre um texto, uma ideia mais abstrata, em geral, imaterial. William Shakespeare, o maior dramaturgo inglês dos séculos XVI e XVII, não escrevia suas peças, não publicava, a primeira publicação é após a sua morte, porque tinha medo que, publicando, outros atores e diretores roubassem suas peças. E exatamente a partir deste momento, o governo da rainha Elizabeth I Tudor, a quinta e última soberana da Casa Tudor, que governou de 1558 a 1603, começa a se definir um direito de propriedade que vai crescer no século XVII, e, pioneiramente, na Inglaterra, surge a ideia de que eu também sou dono das minhas ideias, não apenas dono das minhas cabras, não apenas dono da minha casa, não apenas dono dos meus cavalos. Esse direito de propriedade intelectual tinha que surgir na Inglaterra, porque a Inglaterra era o país de relações capitalistas mais avançadas. E este é um direito que garantiu, também, uma posse sobre a imaterialidade da produção. À medida que o capitalismo foi avançando, à medida que a relação da sociedade com o capitalismo foi se estruturando, foi crescendo, também, a legislação sobre a noção de direito intelectual. Um direito que vai abarcar, também, a originalidade de um invento, de uma patente, de uma música, e assim por diante. Ora, é impossível, numa sociedade, você conviver com a ideia de que as pessoas não tenham direito sobre nada, porque as pessoas não teriam incentivo à produção, não teriam incentivo à criação, se dela não derivasse nenhum benefício. Então, este sentimento foi crescendo. E é, também, difícil, numa sociedade, supor que alguém possa tentar reclamar os direitos pelos textos de Platão, ou pela ideia da invenção da roda, ou pela máquina a vapor. Então, a legislação passou a contemplar essas duas necessidades. Por um lado, a necessidade de garantir benefícios para o inventor, uma justa retribuição para quem tem o esforço de criar, ou quem tem a genialidade de inventar. Uma coisa que protegesse o artista, o cientista, o autor, o literato e o poeta, mas que, ao mesmo tempo, não estabelecesse direitos permanentes, direitos eternos, direitos que fossem retroceder até a pré-história. Todos os países passaram a determinar um prazo legal. E, dentro deste prazo legal, existem os direitos sobre essa questão imaterial, que é a produção. É muito curioso porque, durante séculos, a produção foi algo atribuído a uma elite aristocrática, ou a príncipes, ou a mecenas, ou a artistas sustentados por mecenas. E, por isso, até hoje, existe uma concepção muito curiosa, que ainda acha claro, líquido e certo, que o direito sobre propriedades materiais seja definido, mas sobre propriedades imateriais não seja tão definido. É muito curioso porque as pessoas, com frequência, pedem trabalhos gratuitos a quem trabalha com valores artísticos e criativos. E não pedem trabalhos gratuitos a quem trabalha com encanamento ou alvenaria, porque a sociedade ainda tem uma dificuldade em entender que o trabalho, a criação, é algo que, inclusive, inclui algo do campo artístico, criativo, intuitivo, imaginário e assim por diante. Todas essas questões dizem respeito a uma concepção de individualismo, de sociedade baseada na criação individual, que pode beneficiar o grupo, mas não deve passar por cima do direito do indivíduo. É uma ideia que o direito ocidental acabou consagrando, tentando aproximar os direitos do indivíduo, que criou dos direitos sociais que podem ser beneficiados pela criação. E esta junção, hoje, rege quase toda a legislação ocidental, norte-americana, europeia e brasileira, de um cruzamento entre benefícios individuais e benefícios sociais. A ideia de que nós precisamos incentivar a criação, a criação precisa ser protegida, e, ao mesmo tempo, a criação precisa beneficiar mais pessoas, é uma ideia que tem funcionado como um motor de inventividade, de criatividade e de exaltação ao gênio criativo no Ocidente. Por isso, os países que mais protegeram direitos, como os Estados Unidos, são hoje também as áreas, como os Estados Unidos, que mais têm o número de patentes registradas. E países que não protegeram esses direitos, ao invés de libertar o espírito humano das amarras da lei, tornaram esses países vampiros, dependentes de criação que vem de outros lugares. Não conseguimos conceber, até o momento, nenhuma legislação perfeita, mas conseguimos, com a legislação que cruzasse o indivíduo e a sociedade, tornar a invenção algo que seja mutuamente benéfico, tanto para o artista, para o literato, para o cientista, quanto para o público consumidor, beneficiado por tudo isso. Então, essa é uma questão ainda em debate hoje. As legislações todas precisam sempre ser aprimoradas. A legislação é fruto de uma concepção de um determinado momento. Ela se torna caduca com o tempo, mas hoje nós temos uma consciência quase coletiva que é preciso garantir que todo criador tenha uma justa retribuição pela sua atividade e garantir que toda a sociedade tenha o justo acesso à criação, especialmente à inovação que muda diretamente a vida das pessoas. Ideias, absolutamente ideias, hoje são a essência da produção ocidental. E isto é muito importante para a sociedade, trabalhar com ideias, desenvolver ideias. O capital intelectual, hoje, ele é central. Se nós já entendemos há séculos que a propriedade de uma casa, que a propriedade de um terreno, ela é absolutamente tranquila para a maioria das pessoas, resta para a maioria da sociedade hoje entender que a posse de uma música, de uma poesia, de um invento ou simplesmente de uma solução para um problema também tem o seu custo de criação.